Então, eu vim aqui falar sobre o método científico, que negócio é esse e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia fazendo software. Primeiro eu vou falar quem sou eu, esse cara que está aí na foto, que está aqui. Eu sou programador, programo maior parte do meu tempo em Ruby, um pouquinho em Elixir. No meu tempo livre eu gosto de tocar bateria e fazer piada sem graça. Então, se eu só tomar piada sem graça, não estranha, é normal. Eu trabalho na Autoseg, empresa com essa equipe muito legal aí. Inclusive, o cara está aí, eu peguei a foto que ele está zoado de propósito. E o gerente pediu para falar que está contratando isso. Então, se alguém estiver interessado, pode falar comigo ou com o Bruno. E a gente fala mais sobre a vaga e manda o contato. Mas beleza, agora vamos para o que interessa, como que a gente aplica o método científico na hora de desenvolver software. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que me motivou a fazer a palestra, que é que muita gente no mundo do desenvolvimento de software tem título de cientista da computação. Muita gente fez ciência da computação, muita gente é cientista por formação. Mas no dia a dia, quando a gente está lá na correria, codando, entregando, fazendo software, a gente acha difícil ver como que a ciência, essa coisa estabelecida, antiga, que tem muito reconhecimento, pode ser aplicada no nosso dia a dia na correria de fazer software. E para explicar como essas duas coisas se relacionam, primeiro eu vou explicar o que é o método científico. E segundo o filósofo Wikipédia, o método científico é isso aqui. Conjunto de técnicas para investigar fenômenos, adquirir novo conhecimento ou corrigir e integrar conhecimentos já existentes. Ou seja, ele é um método com vários passos que você vai usar para adquirir um conhecimento novo, ou corrigir um conhecimento que você já tem, ou integrar um conhecimento novo num conhecimento que já existe. E por ser um método, ele funciona de uma maneira metódica. Funciona em vários passos. E o primeiro passo dele é observação. O método científico começa quando você observa o mundo. É uma coisa que todo mundo está fazendo. Você está observando o mundo à sua volta, os fenômenos que ocorrem, as coisas que acontecem, e beleza. E a partir do que você observa, você naturalmente já vai para o segundo passo, que é se questionar. Você observa o mundo e você fala, beleza, o mundo funciona desse jeito, mas por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem? E aí, baseado nos questionamentos que você tem, de você tentar descobrir, querer saber por que uma coisa é desse jeito, ou será que tal coisa é certa ou não, que aí que vem o terceiro passo, que é o passo que eu considero mais difícil, que é fazer uma hipótese. Beleza, o que é uma hipótese? Uma hipótese é basicamente um nome chique para um chute. Você vai observar o mundo, você vai se questionar, você vai falar, eu acho que tal coisa é assim. Por que? Porque eu acho isso. É um chute. E ele não precisa estar certo. Inclusive, raramente ele vai estar certo da primeira vez. Mas ele só precisa de duas coisas. Ele precisa ser testável, precisa formular uma hipótese que dá para eu testar, senão não tem como eu saber se aquilo é verdade ou não. E segundo, é que tem que dar para falsear aquilo. Preciso provar que uma hipótese é falsa, porque senão eu não vou saber quando eu estou errado. Então, dando um exemplo aqui, trazendo um pouquinho mais para o mundo real, vamos supor que estou lá eu, saí do trampo, peguei aquele metrô vazio, volta do dia, cheguei em casa, bati a mão no interruptor, a luz não acendeu. Beleza, observei o mundo. Geralmente, quando eu vejo no interruptor, a luz não acende, agora não acendeu. Por que isso aconteceu? Me questionei. Eu posso formular uma hipótese. Baseado na minha experiência com lâmpadas durante toda a minha vida, do que eu já conheço delas, eu acho que não acendeu porque a lâmpada queimou. E essa parte da experiência com lâmpadas é para deixar claro que formular uma hipótese ela sempre vai ser um passo que vai depender do quanto você conhece de um domínio específico. Porque, por exemplo, uma pessoa que nunca viu lâmpada na vida, se ela vê isso acontecer, ela não vai ter como formar uma hipótese muito boa. Então, nesse passo é onde geralmente entra a experiência. Aí, beleza, fui lá, fiz minha hipótese, eu vou para o próximo passo que é, eu vou testar a minha hipótese. Vou pegar a minha hipótese que ela precisa ser testada por causa disso. Eu vou fazer algum experimento, alguma coisa que eu vou botar o que eu pensei, o meu chute, a minha hipótese, a prova, e aí para ver o que acontece. Aí, no caso, voltando, por exemplo, da lâmpada, eu poderia pegar uma outra lâmpada que eu sei que está funcionando, colocar lá e mexer no interruptor para ver se ela acende ou não. E aí, depois de eu fazer o meu teste, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar os dados que eu tive no meu teste. E é por isso que testes bons são mensuráveis. Eu preciso, se eu estou testando algo, eu preciso conseguir medir se aquilo está dando resultado bom ou não, ou se é algo que eu espero ou não, e etc. E aí, beleza, depois que eu analisei os dados do que eu testei, eu vou para o próximo passo que é reformular a minha hipótese. E aí, voltando, por exemplo, da lâmpada, eu fui lá, troquei a lâmpada, batindo o interruptor, pode acontecer duas coisas. A lâmpada pode acender ou ela pode não acender. Se a lâmpada nova, que eu sei que funciona, acender, o que significa? Significa que a minha hipótese de que a outra lâmpada estava queimada pode ser verdade. Então, já é um teste que vai corroborar a minha hipótese e eu já vou ter resolvido o problema. Então, eu posso seguir isso ou para uma nova hipótese ou para uma conclusão de que, beleza, ela não funcionou porque ela estava queimada. Ou, se ela não acender, o que vai acontecer? Eu fiz uma hipótese, eu testei e vi, pô, aquilo que eu pensei estava errado. Então, eu vou fazer outra hipótese diferente, vou pensar, pô, se a lâmpada não acendeu, então pode ser que a minha fiação não está funcionando, ou se não, não tem luz em casa. Alguma coisa diferente gerou aquilo. Então, eu vou fazer uma hipótese diferente e aí eu vou repetir o processo. Eu tenho uma hipótese nova, eu vou testar, vou analisar os dados, vou reformular de novo e vou ficar repetindo esse processo. Então, é basicamente, eu observei o mundo, me questionei sobre ele, pensei numa hipótese, testei, analisei, fiz outra hipótese, uma conclusão e repeti. Fiz tudo isso, estamos fazendo ciência, estamos usando o método científico para descobrir o mundo. E aí, beleza, legal, mas onde é que entra o software nesse papo todo? E aí, trouxe alguns pontos para fazer um paralelo entre esse tipo de conhecimento e o conhecimento e a vivência que a gente tem. O primeiro, que é o que eu achei mais simples de enxergar, é que o método científico é um método iterativo, ou seja, ele não é um método, entre aspas, em linha reta. Ele não diz faz isso, isso e isso e acabou. Ele diz faz uma coisa, faz outra, vê o que aconteceu, aí você faz de novo, usando o que você aprendeu da primeira vez, e vai de novo e de novo, cada vez melhorando. E isso tem muito a ver com as metodologias ágeis de desenvolver software, como o Scrum, o XP, o Lean e etc. Eles vão contra o método de cascata de começa, faz uma coisa, faz outra e acabou. Eles tiram o método de linha reta para fazer o método, faz um pedacinho pequeno, entrega, vê o que aconteceu, faz outro, e aí cada interação você vai usando o que você aprendeu na interação anterior. E aí, esse é o primeiro ponto. O próximo é que método científico é o método para obter conhecimento. E obter conhecimento nada mais é do que descobrir coisas. E quanto mais coisas você descobre, mais legais as coisas ficam. Então, descobrir coisas sempre é bom. E quando você está desenvolvendo software, você pode descobrir coisas no seu código. E aí, tem alguns métodos que você pode usar para descobrir coisas no código. O primeiro, que eu acho legal, é benchmark. Benchmark, ele tem bastante essa pegada de eu tenho algumas coisas diferentes que eu quero testar, ver qual é a mais rápida. Eu vou fazer o experimento, vou colocá-las à prova, vou fazer o meu teste, vou ver os resultados no meu teste, e aí vou ter minha conclusão, ou minha hipótese melhor, que eu vou testar de novo, e assim por diante. Então, o benchmark, ele traz essa essência de colocar as coisas à prova, testar e ver o que acontece. Outro ponto similar é teste de biblioteca e ferramenta. Quando você tem algum problema para resolver, alguma coisa que você precisa fazer no seu código, você vai, tem cinco bibliotecas na minha linguagem que fazem isso. E aí, qual que eu uso? Aí, você vai fazer o teste. Você vai definir os parâmetros. Fala, eu quero uma biblioteca que não tenha muitos bugs, que seja open source, que a galera use bastante, que seja bem mantida. Eu não vou usar uma biblioteca com o último commit de 2012. Então, você vai, eu vou definir. Beleza, o que eu quero numa biblioteca para ela ser boa para mim? Definir, eu vou testar todas, vou usar os meus parâmetros mensuráveis para definir qual é o ponto bom e ruim de cada uma, e vou testar, ver o que acontece. Eu posso, de cinco, ver as duas melhores, aí testar elas um pouquinho mais, e assim por diante. Outro ponto que eu acho bem legal são provas de conceito. Que prova de conceito, para quem não sabe, ele é um software funcional ou não. Que ele não é feito para você entregar para o cliente, para ele usar produto final. Ele é feito, como o nome diz, para provar que o seu conceito está bom. Então, se você tem alguma ideia de software, tal, eu acho que eu posso fazer um software X. E eu acho que ele vai ser muito legal, a galera vai querer usar, vai querer pagar dinheiro por ele. Mas é um negócio que nunca ninguém fez antes, então eu preciso descobrir se minha ideia vai funcionar no mundo real. Você vai fazer um software que ele não vai ser um produto para você entregar para o cliente final, mas você vai usar ele para provar se o seu conceito funciona, se ele é viável ou se ele não é. Então, ele vai entrar com essa pegada de você literalmente ter sua hipótese, que é a sua ideia de meu software que eu vou fazer. E aí, baseado nessa sua ideia, você vai testar ela e ver, pô, eu acho que a ideia no geral é boa, mas eu posso mudar tal coisa que vai ficar melhor. Que vai deixar mais viável, vou gastar menos dinheiro, vou poder cobrar mais, a galera vai gostar mais, etc. E o último ponto que eu coloquei de descobrir coisas dentro do código é a refatoração. Eu achei um pouquinho mais difícil de correlacionar, mas eu acho importante para o aqui, porque refatorar é basicamente você mudar a estrutura do código, de preferência melhorar a estrutura do código, e não alterar o comportamento externo dele. Então, você vai chegar com a sua hipótese de, pô, esse código não está bom, acho que dá para deixar ele mais organizado, mais legível, mais rápido, e não mudar o comportamento dele. E aí, você vai partir para o seu teste de se dá para fazer isso e ir avançando. E também coloquei esse ponto para tentar exemplificar que, quando você está fazendo uma coisa desse tipo, você precisa ter testes automatizados, para você garantir que, quando você está testando alguma coisa diferente, você não vai alterar um ponto longe daquilo, mas que, na verdade, estava relacionado e você não sabia. Então, se você está mudando uma estrutura no seu código e quer que tudo continue funcionando, você precisa testar se tudo vai continuar a funcionar de um jeito fácil. Então, ter testes é uma coisa muito boa, e sempre tentem trabalhar com testes porque vale a pena. E você também pode descobrir coisas fora do seu código, afinal, fazer software não é só código, tem uma coisa a mais. E o primeiro ponto que eu quis colocar, que a galera de front-end geralmente conhece mais, é teste AB. O que é um teste AB? Teste AB, vamos supor que você está lá fazendo o seu e-commerce, aí chega o fulano e fala, pô, eu acho que o botão de comprar, ele tinha que ser roxo. Se o botão fosse roxo, a gente ia vender muito mais. E aí, o que é o teste AB? Você fala, beleza, eu vou fazer um site de compra com botão roxo, vou fazer outro site idêntico, mas o botão de compra vai ser azul. E aí, quando uma pessoa entrar, a gente metade vai ver o site com botão roxo, metade com azul, e a gente vai medir qual dos dois sites vai se sair melhor, vai converter mais venda e etc. E isso é um modo de pegar o que uma pessoa pensou, pôr a prova, testar e ver e descobrir o que se encaixa melhor no que você está fazendo. E esses outros dois pontos de produtividade, medir eficiência de processos, eles estão correlacionados. Porque acontece muito de você ter uma equipe, que a equipe é boa, mas ela não produz muito porque os processos são ruins. E para descobrir isso, você precisa medir a produtividade da equipe e para conseguir mudar, você precisa acompanhar a melhora ou a piora da produtividade da equipe conforme as mudanças vão acontecendo. Então, quando você está falando em produtividade, processo, você tem que ter bastante essa coisa de eu tenho que medir para descobrir o que funciona e o que não funciona. e quando eu vou mudar, eu tenho que continuar medindo para ver, pô, eu mudei o horário da daily meeting de 7 da manhã para 2 da tarde e a galera está mais disposta. Eu fiz alguma coisa, pô, ao invés de fazer 3 reuniões por dia, eu estou fazendo 2 por semana e ver o que a galera se encaixa melhor. E outro ponto muito importante aqui é você saber que, às vezes, acontece uma coisa que não é por causa do que você está pensando. Vamos supor que você, mudou um processo, falei, agora todo mundo tem que trabalhar de social. Aí você começa a medir a produtividade e fala, pô, a produtividade está muito maior. Então, a gente vai trabalhar de social para sempre. Mas aí, na verdade, você viu que, ah, é porque a família de 3 pessoas da equipe veio para a cidade, eles estão muito felizes e estão produzindo mais para sair logo e ver eles. Então, a produtividade subiu, mas não é por causa do que você estava pensando. Então, você tem que saber medir bem que quando uma coisa acontece, nem sempre é por causa do que você está pensando. E beleza. Outro ponto dentro do código, mas que eu achei que merece um tópico só para ele, é debug. Debug, ele nada mais é do que uma palavra em inglês de um domínio específico que significa resolver problema. Então, você está debugando o código, o que você está fazendo? Estou resolvendo um problema. Tem um problema no meu código, eu preciso resolver. E o método científico foi feito para isso. Ele foi feito para resolver problemas. Então, dá para pelo menos tentar aplicar, principalmente quando você está tentando descobrir onde que está o bug. Chegou lá para você, ó, preciso resolver tal bug. Onde está? Está por aqui. Aí, mais onde exatamente? Não sei. E aí, você pode falar, pô, baseado do que eu conheço desse software específico e da linguagem e de desenvolvimento em geral, eu acho que está em tal lugar. Mas é a sua hipótese inicial. E aí, você vai testar, vai ver o que acontece, vai ver se está lá ou não. E aí, você vai ter que testar para ver se você acha o lugar certo baseado no que você pensou e se você acha a solução certa baseado no que você pensou. Então, debug é um tópico à parte, ele é muito específico, que é um lugar bom para você parar, pensar e tentar aplicar o método para resolver quando você consegue. Porque existe bug em produção urgente que não dá tempo de fazer isso, mas o ideal é que a gente consiga organizar. Agora, concluindo todo esse negócio que eu falei aqui em alguns tópicos. primeiro, fazer software é difícil. Fazer software não é fácil e quem desenvolve software sabe disso. E, às vezes, além de difícil, fazer software fica bagunçado. Porque tem pressa, tem que entregar logo, etc. Às vezes, além de difícil, fica um negócio bagunçado. e a gente, enquanto profissionais que fazemos software, precisamos, pelo menos, tentar organizar essa bagunça para a gente ter paz de mente e trabalhar melhor. A gente precisa colocar um pouquinho de ordem nesse pequeno caos que, às vezes, surge enquanto a gente faz software. Depois, uma coisa que eu quero deixar clara aqui é que não existe bala de prata. não existe solução mágica que eu vou colocar e vai resolver tudo. O método científico é bom, é antigo, é testado, mas ele não vai resolver todos os seus problemas. Então, beleza, saiba usar, conheça, mas saiba que vai ter lugar que não vai dar para usar. E está tudo bem, não significa que é ruim por causa disso. Terceiro ponto, pragmatismo, que é uma palavra que é bastante famosa quando se diz de programadores. O pragmatismo é isso aqui, é você julgar uma coisa não pelo que dizem dela, mas sim pela sua aplicação prática. E o método científico é pragmático. Ele basicamente pega uma coisa de onde se é verdade ou mentira e sempre testa para ver a aplicação prática daquilo como se sai. E para você ser um programador pragmático, você tem que pensar de um modo pragmático e o método científico faz isso. Desculpa. último ponto que eu queria colocar aqui é a gente quanto programadores a gente precisa saber olhar para trás. A nossa área ela é muito nova, se você for ver desde o primeiro programa de computador foi escrito há menos de 200 anos e a gente tem conhecimento de quase 10 mil anos de humanidade. Então, nosso ramo é novo e a gente sempre tem a última tecnologia a tecnologia mais legal e isso é bom. É muito legal trabalhar com tecnologia nova, eu amo isso e é um dos motivos pelos quais eu trabalho com programação. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que estar ligado no que está acontecendo na última tecnologia a gente precisa saber olhar para tudo que já aconteceu antes do software existir e saber que tem conhecimento daquilo que a gente vai precisar usar no dia a dia. Então eu posso pegar o meu framework legal que surgiu há um mês está super na moda ele é muito bom mas na hora de eu estruturar o meu código eu posso usar uma lógica que foi pensada na real da Grécia Antiga e só passaram até hoje para mim. Então, sempre pensar que o conhecimento humano ele vem sempre um baseado no outro a gente não surgiu do nada a gente surgiu baseado em algo. Então a gente precisa saber usar esse histórico essa bagagem que a gente tem como área do conhecimento para trabalhar melhor e para conseguir avançar ao invés de reinventar tudo que muita gente já pensou lá atrás. Eu deixei esses três tópicos aí para quem quiser saber mais. O primeiro é um livro que não há consenso de onde surgiu o método científico mas é a primeira formalização. Então se você quiser ir na origem e saber, beleza quero ver no começo quando pensaram isso como que era. Ler esse livro do discurso sobre o método ele é curtinho dá para ler rápido e é bem legal. O outro é o RSpec Book que eu particularmente acho que todo mundo que trabalha com software deveria ler mesmo quem não mexe com o Ruby porque além de ensinar o RSpec que é uma ferramenta de Ruby ele ensina essa mentalidade de tomar cuidado com o que você faz de se importar com o que você faz e você colocar suas coisas à prova a teste. O último é um é um artigo da ACM que é uma associação de computação dos Estados Unidos falando sobre a mentalidade que você tem que seguir na hora de fazer debug para te ajudar a fazer um debug melhor e mais rápido está em inglês mas é curtinho ele traça um pouco esse paralelo entre o método científico e como divulgar então quem se interessar vale a pena ler e é isso aí eu vi que você falou sobre teste AB e eu pergunto muita gente que faz teste AB só que acho que é muito comum em teste AB a pessoa fazer um teste AB entender a parte de estatística ou seja teste AB não tem variedade mínima então o que você proponha nesse caso sobre estatística é uma ferramenta o que você porque às vezes a gente acha que a gente está sendo um metódico mas na verdade se a gente não chegar com os cuidados o que a gente está fazendo lá é errado e a gente pode pensar aqui então fazendo a coisa de um modo científico mas na verdade a gente não está o que você recomenda nesse caso em que situações você vê que a gente não deve usar o método científico e tem que ser um pouco mais de experiência de outras coisas então beleza sobre os testes AB é assim como teste AB ele tem esse negócio de medir e se você pegar dados e medir existe muito conhecimento pronto sobre isso então acho que assim quando você está analisando dados principalmente se eles forem num volume muito grande forem numa parte crucial do negócio da empresa vale a pena alguém estudar mais sobre isso ver se tem alguma coisa tipo ah quais são os KPIs para ver se o meu site está convertendo bem quais são o método que eu vou usar para medir acesso no meu site ver se está legal então essa parte de usar um conhecimento já existente para uma coisa que você está fazendo porque principalmente para essa parte de estatística dá para fazer bem e a outra pergunta do lugar quando não usar é que tem a parte legal do método científico deve ser um método mas a parte entre as paz ruins é que ele é um método e por ser um método ele leva tempo e tempo a gente sabe que não é uma coisa que você sempre tem abundante quando você faz software então vai ter casos que você vai chegar ó preciso resolver isso até cinco da tarde você dificilmente vai ter tempo de fazer alguma coisa pensada de fazer alguma coisa trabalhada testada várias vezes etc e isso acontece quando você faz software é normal quer dizer não deveria ser mas infelizmente é e nesses casos você não tem tempo para aplicar o método então não adianta você tentar aplicar o método sabendo que você não vai conseguir então esse foi o principal caso que eu consegui pensar de pô não é legal aplicar é você tem que saber que quando você está com pouco tempo você está arriscando então pode dar certo eu posso fazer uma solução que vai funcionar para hoje mas daqui uma semana vai falhar e tem que estar ciente disso tem duas perguntas uma delas na verdade é só quando você começou a pensar sobre usar método científico do software que faz tempo você não faz e como você tem usado ele e a outra é na faculdade ou na pós algum lugar que você estudou tipo as pessoas falavam isso ou você que foi pensando sabe que vem se achando putz cara acho que isso é um negócio legal então eu tive essa ideia faz tipo um mês que estava então tipo faz pouco tempo que inclusive esse último artigo a gente fez um hack evening lá na empresa que falaram sobre a gente falando sobre esse artigo apresentando e eu vi que os passos que a pessoa estava descrevendo eu falei cara é basicamente um método científico aí eu comecei a viajar nisso e tipo não foi um negócio que eu vi na faculdade tipo eu vi metodologia de pesquisa tipo quando você pesquisa algo mas eu não cheguei a ver uma coisa integrando essa matéria específica com as outras matérias para desenvolver software ou testar software e etc legal eu acho que é uma coisa de falta sim em nenhum lugar chama-se ele da computação mas ninguém ensina tem uma relação tipo é é igual eu falei é uma área nova às vezes a gente esquece disso acha que a gente sabe tudo mas a gente está começando e às vezes a gente não olha para quem já fez mais mas é bom mais alguém na verdade é só compartilhar porque eu eu mencionei o seu tweet o seu tweet do grupo um tweet do Kent Beck falando que na verdade mais do que tem um backlog de features que são grátis mas também tem um backlog de perdidas tem uma outra vertente que para você deveria ter uma tecnologia de problema porque quando você vai ter um problema você pega valor e tudo isso vem como é que você formou as perguntas observando questionando e aplicando o método e basicamente isso é o que amolando a indústria no sentido de você ter uma cultura de momento de produto que nada mais é do que ter hipóteses fazer protótipos está mais rápido do que o senhor e viu para seguir eu só queria compartilhar achei sensacional o tema super pertinente mas é essa visão essa mentalidade até o método mas não olha como um filme olha como perdidas um método de perdidas legal valeu valeu na verdade na mesma linha do comentário que em parte a gente acaba usando parte da metodologia científica que é a parte de ciência que é construir conhecimento sobre conhecimento antigo depois que a gente entra no Google e a gente esquece qualquer coisa que a gente entra no Google e fala alguém já teve o mesmo problema que o seu time a gente acha o cara e ele resolve dificilmente a gente acha um problema inédito na nossa mão difícil eu achei ele muito até hoje eu sou o cara mais sortudo do mundo achei um problema que ninguém teve antes que mim mas a gente esquece disso agora o comentário que eu queria fazer é o que eu queria a academia a academia pisa na bola ao não ensinar direito no sentido ela pode se tornar uma coisa chata dizendo assim você tem que citar o cara isso dentro da norma e eu concordo que você tem que citar o cara dentro da norma mas eles não param para explicar que olha você está citando esse cara porque você não inventou esse cara já parou já aplicou o método científico resolveu então aqui as observações dele não perca seu tempo fazendo as mesmas observações que alguém já fez faça normas e veja se é o mesmo caso significa o caso então as observações do cara são válidas se tem outras variáveis como por exemplo a família do cara pode estar feliz não tem nada a ver com eles estarem usando o social então é outra hipótese não é a mesma mas a camisa pisa na bola as pessoas não explicam qual é a razão do método científico não é um espanto a gente vai ao método científico a gente tinha que usar toda hora para tudo então essa talc aqui eu fiz não tanto para ser um guia de tem que fazer software assim tem que usar isso usando todos os passos mas é mais para a gente lembrar que isso existe e a gente pode usar a gente não precisa fazer as coisas do zero a gente pode usar o que está pronto e que está testado o artigo da ACM ele está aberto ou você está um diferenciador está aberto eu pesquisei para pôr aqui bom valeu só de palmas aí